De volta com o nosso Você Bonito, tô aqui ó, bem paquerando esse kiwi sem glúten, uma receita muito bacana, que o nosso querido Zeca desenvolveu e vai ensinar no Você Bonito, essa ele vai ensinar na íntegra. Qual é o truque? Não tem trigo, por isso não tem glúten, você vai ver o que ele coloca no lugar do trigo, fantástica a ideia. Querido Zeca, seja bem, Pedro. Tudo bem? Você é sempre maravilhoso. Eu que agradeço. Gente, o Zeca tá muito famoso, no final eu vou passar os contatos dele, eu vou contar uma novidade da vida do Zeca. Fiquei muito feliz por você, você merece, mas eu já conto pra vocês, deixar todo mundo curioso. Vamos lá, que delícia esse kiwi, hein? Vamos lá, vamos lá. Por onde você quer começar? Bom, eu tenho aqui a proteína de soja texturizada. Ok. Então, eu quero só mostrar pras pessoas que ela vem assim, né? Aham. Então, o que nós fazemos aqui? Tem umas mancadinhas pra você tirar, que muitas pessoas não comem a soja, a carne de soja, pelo amargor que ela dá. Sim, o sabor, né? Então, o que que eu faço pra tirar esse amargor? Eu cozinho ela três vezes, eu troco a água e colocar meio cálice de vinagre junto. Cozinhando. Cozinhando. Ela ferveu, você vai, vai de novo, troca a água, coloca uma nova água, ferve novamente. Vinagre, coloca vinagre novamente e faz, e faz, e faz, e repete pela terceira vez. Legal. Faz isso daí. Depois, ela vai sair dessa forma aqui, ó. Deixa eu só colocar um... Parece carne moída mesmo. Exatamente, ó. A soja fica igualzinha a carne moída. Ela vai sair meia úmida, aí você escorre, escorre a água. Tá, escorre bem. Bem, escorre bem a água, e aí nós vamos pro processo. Legal. Tá? Aí eu tirei todo o amargor já da soja. Desse jeito. Tirei todo. Então, ó, o que o Zeca fez? Cozinhou, como explicou pra vocês, e aí ela sai meio molhadinha ainda. Isso. E tem que secar bem. Tira o excesso. Pode colocar inclusive no pano, né? Isso, isso. Dá uma apertada assim, exatamente. Dá uma apertada. Tá. E já tá prontinha. Quem quiser fazer com carne moída, pode. Pode, pode fazer. Dá certo também. Também, também, também dá certo. Eu tô pegando as pessoas com intolerância e pessoas que... Vegetariano. Exatamente. Que me ligaram lá querendo um kibe. Só que não querem carne moída. Aí acabamos desenvolvendo o kibe de soja. Entendi. Só que pro paladar dos brasileiros, muitos brasileiros não são muito a favor da soja. O paladar não pega soja. Então você tem que tirar. Tira o amargor e pronto. Então vamos lá. O meu misão plástico eu faço correndo da dona Sandra. Ai, arrasou, arrasou. Vamos lá. Esse é aquele seu molhinho básico. Isso. Alho, cebola. Tem ervas que eu dou uma processada aqui também. Pode ser um manjericãozinho, um moreganozinho. Um manjericão. Esse molhinho dele é fantástico. Então eu coloco aqui o alho e cebola. Tá. A pasta de gergelim. Ah, chamada tahine, é essa? Exatamente. Exatamente. O famoso tahine. Ai, que... Seu boi tá. Exatamente. Zeca, você é demais. Você vai nos melhores temperos. Tem que colocar, né? Gente, o tahine é muito bom. Tem que colocar. Não adianta você querer fazer um prato e não colocar ingredientes de primeira. Então você tá usando, pro pessoal de casa saber, 300 gramas de soja, soja texturizada, moída. Porque a soja cresce muito depois. Muito. 100 gramas de cebola e alho processados nesse molhinho. Isso. Ele vai usar 50 gramas de tahine. O tahine a gente encontra na parte que vem de coisas árabes ali nos fermentados. Pimenta síria. Ai, arrasou a pimenta síria. Uma das minhas preferidas. Pimenta síria. Tá. Coloca um pouquinho que ele dá um aroma muito legal. Muito. Ai, adoro. Aqui é um salzinho que eu faço com sal grosso e eu dou uma processada nele. Aí eu coloco também ervas, temperinho. Eu coloco aqui, fica muito gostoso também. E eu coloco uma quantidade bem menor e eu já puro o sabor todinho. Entendi. Quem em casa, gente, não tiver tempo de fazer essas brincadeiras do Zeca, já deixar a cebola com o alho, o sal, usa, claro, o tempero ali. Isso. Do dia a dia. Salsinha e cebolinha. Salsinha e cebolinha. Olha as tacinhas que eu pego lá. Não, você tá arrasando. Ah, o Sandrinho ia ficar doidinho agora. Fica, fica doidinho. Porque ele quer pegar tudo, né, Sandrinho? Exatamente. Aí ele vai misturar. Aqui eu dou uma misturada. Nossa, Zeca. Deixa eu pegar bem. Uma dica importante também, pera um pouquinho. Eu dou uma liga com um pouco do pão sem glúten torrado. Então tá aí, ó. O Zeca não usa o trigo, porque trigo tem glúten. Exatamente. Ele vai, então, pegar o pão sem glúten, você vai fazer uma torradinha desse pão no forno. Exatamente. E triturá-lo pra ficar assim. Aí eu vou dando uma liga. Se alguém quiser, também, eu trouxe aqui, ó, um pouco de ovo batido. Tá. Se quiser pra dar uma liga. Se não quiser, também não necessariamente precisa colocar os ovos. Mas é legal. Pode colocar o pão que não tem problema nenhum. Coloca um pouquinho. Tá, um pouquinho do ovo. Pronto. Gente, que delícia. Tem que fazer com calma, tranquilo. Super legal essa receita. Porque, olha, ele vai ficando úmido. Então, a partir do momento que vai dando a liga já, você já sabe que já tá ficando já no ponto já. Tá. De você colocar no forno. Aí você coloca no forno 180 graus, meia hora. Tem pessoas que querem um pouquinho mais úmido, tem pessoas que querem um pouquinho mais sequinho, um pouquinho. Então, na hora que você vê que já tá juntando aqui, ó, que já dá liga. Ah, de repente nem vai o ovo inteiro. É, exatamente. Que aqui você sugeriu um ovo e sugeriu uma fatia de pão sem glúten torrado e triturada. Isso, isso. Já é o suficiente. Suficiente, suficiente. Na hora que você estiver passando, já deu essa liga assim, ó, acabou. Já tá no ponto aqui. Aí o que eu faço? Pego uma assadeira. Tá. Um pouquinho de azeite. Olha que bonitinho. Azana, dá uma untadinha. Olha aí, ó. No azeitezinho. Tá, uma untada. Vamos colocar aqui. Gente, mas tahine é muito gostoso. Ah, se você não colocar um tahine, não tem sabor, não tem paladar, né? Olha, a quantidade, são 50 gramas só, eu acho que tá excelente pra quantidade aqui. É, tem pessoas que é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Fica muito gostoso. Aí o que eu faço? Coloco a proteína de soja, já aqui. Ela já tá totalmente na liga. Exatamente. Já coloco aqui. Tá. Vamos colocar aqui. Fazendo. Espalho. Na hora que eu espalhar aqui, eu já dou uma pequena prensadinha e ela já vai sair naturalmente depois. E o que é gostoso também é que você tem que dar sabor na soja. Sim. Não adianta você comer e não ter sabor. Então dá um sabor, ó. Dá um saborzinho, né? Dá uma prensadinha. Pode ver que já deu a liga, ó. Tá com liga. Tá. Aí eu venho com mais um pouquinho do pão sem glúten torrado. Põe aqui por cima. Ela vai ficar depois crocante, ela dá um paladar legal. Ah lá. Aqui, ó. Um pouquinho só. Aí, no forno, 180 graus, meia hora. Pronto. Tá prontinho. Vai sair assim, ó. Ai, tem um quentinho pra mim. Opa, opa. Ai, Zeca, você é demais. Aqui, ó. Gente, que delícia. Vai no forno e eu já tiro. Amo. Daqui a pouquinho, então, eu vou experimentar. Aí, a gente tem uma outra receita, né? Pra acompanhar. Agora, nós vamos fazer uma ricota puxadinha no azeite também. Um pouquinho de alho e cebola, que nós vamos colocar por cima. Aqui do lado, aqui, também nós colocamos por cima. Que pode ser um... Chico, tá com vontade de comer, Chico? Tô me falando aqui que você tá com água na boca. Ah, você não tá bem. Não, eu... Eles tão me zoando. Eles ficam me zoando, passando as informações. Ao contrário. Pra me zoar. Não, você... Ah, entendi, Chico. Não tá legal. Você quer água, Chico? Não, você já tem aí. Tá tudo... Chico, qualquer coisa... Tá? Você grita. Voa, voa. Não tem... Tá tudo bem. Porque aqui, gente, os meus meninos, coitados, né? Aqui um dá apoio pro outro, entendeu? Às vezes um não tá legal, o outro tá... Aí, a cara do Chico. Mas você tá curado. Eu acho que você tá bem. Porque ele tá curadinho, né? E ele ficou me zoando que ele queria. Não, eu vou dar pros outros meninos o Kibe. O Saulinho, o Carica, que gosta. Ó, achar a cara da Carlinha ali, ó. Só olhando, vai experimentar também. Vai todo mundo experimentar o Kibe? Todo mundo, todo mundo. Ó lá, ó lá. O Kibe do Zeca. Vamos lá, vamos lá. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. É, rola um limão, assim, bem... A critério da... Rola, né? Rola, rola. Delícia. O limão ficou melhor ainda. A critério das pessoas. Aí as pessoas vão acrescentando o que elas acham que tá legal. Essa ricotinha é um acompanhamento? Um acompanhamento. Tá. Deixa um detalhezinho ali, montadinho. Aí você vai, pega o Kibe, come a ricota junto, tudo. Nossa, que delícia. Sem pressa, sem pressa. Então agora a gente vai pra ricota, tá, gente? Na ricota a gente vai usar 5 gramas de alho e cebola batidinhos, façam aí o temperinho do Zeca que fica muito bom. Uma colher de azeite extra virgem, um maço de espinafre e 50 gramas de ricota, é fácil. É, pode colocar um menos em um maço, coisa, mas eu coloco bastante que depois que é tão gostoso o espinafre, fica muito legal. Ah, fica mesmo. Ó, aqui eu já vou tirar as folhas, tiro os galhos. Bonito o espinafre? Já coloco, nossa, muito bom. Você tem em casa também? Não, né? Espinafre não. Espinafre já, já tô querendo. Espinafre não, espinafre não. Não, mas tem um rapaz lá, amigo nosso lá, é hidropônico. Ah, é? Então é muito legal, ele vem... Vem bonito, né? Vem bonito, vem bonito. Ele já tira aqui, ó. Todo higienizado, né? É, tudo, tudo, tudo. Então, já vou colocar aqui o alho e cebola. Tá, eu vou tentar fazer em casa essa misturinha aí. São quantos alhos pra quantas cebolas? Ah, eu trago pra você, porque eu... É igual as receitas que eu mando pra cá. O Zeca traz muito prazer pra mim, Zeca, obrigada. Eu mando uma receita pra Juliana, chega aqui e faz umas coisas diferentes e assim vai. Entendi, entendi, entendi. Em casa também, né? Mas eu te dou a receita, não tem erro. É só bater tudo junto. É só bater tudo. As ervinhas, tal, cebola, alho, ficou uma beleza. O mais importante é fazer com amor. É isso. Esse é o mais importante. Deixa eu contar pra vocês, então, enquanto você vai misturando, a novidade do Zeca, gente. O Zeca acabou de lançar uma linha que tá sendo vendida no supermercado do Santo Dom. Eu fiquei tão feliz. Parabéns, você merece. Porque é muito trabalho, trabalho de uma vida inteira. Muito. Pra desenvolver essas ideias. Muito trabalho. Pra desenvolver essa alimentação sem glúten, que a gente tem falado tanto. Então, assim, super merecido. Quando vocês chegarem no supermercado, vocês vão ver ali Santo Dom, pratinho pronto, com umas refeições muito legais. Exatamente. Aí você vira, tem a fotinho do Zeca. Ai, que arraso, que sucesso! Fico feliz, Zeca. Trabalho. Não adianta. Hoje em dia, não existe nada fácil. É isso aí. Existe trabalho. Olha pra frente. Eu concordo com você e vamos trabalhar pra gente conquistar. Né? Com amor. Com amor. Com amor. Se você não fizer com amor, com vontade, qualquer ramo de atividade, não vai, não vai. Também acho. Não dá. Muito amor. Muito legal, né? Olha aqui, ó. A gente fica feliz. Aqui eu tô dourando. Tá. Coalhinha cebola no azeite. É só pra dar um aroma, pra dar um detalhe. Tá fantástico esse perfume aí, a gente já sente. Ele fica muito bacana. Aí eu coloco espinafre. Já dou aqui uma puxadinha no espinafre. Põe aqui. Aí, ó. Vou mexendo. Vou mexendo. Vou mexendo. E é tudo em volta do fogão, nós vamos conversando. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta que eu coloquei outro dia aqui no ar e tal, que eu fiquei curiosa pra ler o livro, Barriga Sem Glúten. Você já leu? Barriga de Trigo. Desculpa, Barriga Sem Glúten. Barriga de Trigo. Você já leu esse livro? Não li. Não li esse, não. Você é celíaco, não? Não, não sou. Eu sou... Você desenvolveu por... É o business também. É, eu trabalhei num restaurante que eu conheci uma pessoa que era celíaca, eu não sabia. E fui indo. Ele numa cantina italiana, eu falei, nossa, celíaco numa cantina italiana, depois eu... Aí comecei... Com as ideias. Na loucura. Entendi. Mas você tirou o glúten? Eu tô quase... Praticamente eu tirei já. Eu tenho intolerância à lactose. Lactose pra mim é... Não rola. Não dá, não dá. Nas suas receitas raramente tem lactose, né? É, eu tenho um problema. Mas eu praticamente já tô tirando o glúten já. Eu quase... Praticamente já tirei já. Gente, isso é um debate muito interessante. A gente vai falar disso no programa mais vezes. Não se preocupem, porque eu acho que assim, é dúvida mesmo de muita gente. Como tem coisas que viram coisas da moda. E de fato, a retirada do glúten, ah, coisas da moda. Mas são tantos os estudos que estão saindo aí, né? Das pessoas que retiraram o glúten, mesmo não tendo a doença celíaca, tiveram benefício. Então assim, eu acho que vale a pena a gente falar disso mais a fundo no programa. E o mais grave, tem muitas pessoas que tem e não sabe. E não sabe. Não sabe, não tem o diagnóstico. Isso que é mais grave ainda. A pessoa tem dor de cabeça. Incha. Incha. Diarreia. Uma série de coisas. Vive com muito problema, né? Diarreia. E não sabe que é o glúten. Ela tem um diagnóstico totalmente diferente. E não sabe. Não sabe. É muito... É complexo, viu? Vale a pena. A gente vai falar mais no programa. É complexo, é complexo. Aí você vai dando uma derretidinha nela. Isso. Só pra dar um detalhezinho. Show. Aí eu vou colocar um pedacinho aqui, ó. É. De chanclish. Só pra dar um detalhezinho. Ai, que chique. Só pra dar um detalhe. O chanclish, ele é árabe, né? Isso. Eu comecei a comer depois que conheci o maridão. Mas o que é o chanclish, na verdade? O chanclish, a parte externa dele aqui, no caso, esse aqui é sem pimenta, ó. É com zata. Então, ele tanto pode ser feito... Mas ele parece a ricota, né? Parece, parece a ricota. Mas ele pode ser feito como tanto o leite de origem animal, que é a vaca, vai no caso, ou pode ser de cabra. Pode se fazer também. Mas o segredinho dele é que é a zata, que é umas ervas que envolve tudo. Aí você põe pimenta, você não coloca. E aí vai... Um pouco de zátara aqui também rola, né? Nossa, nossa. E como rola. Gente, caso de produtos árabes, libaneses, vocês encontram. Como rola, fica muito legal. Aliás, um beijo pra minha sogra e para o meu sogro, que devem estar assistindo o programa e devem estar curtindo. Um beijo, um beijo. Beijo. Família árabe. Vamos preparar meu prato, então? Vamos montar? Vamos preparar meu prato agora, Zé, que eu tô salivando. Se não, eles vão tirar nós daqui. Tô olhando pra esse prato desde que começou o programa, enlouquecida. Vamos lá. Quero muito experimentar. Vamos tirar aqui. Mas deixa eu passar pra vocês mais um contato do Zeca, além de encontrar agora os produtos dele, alguns no supermercado, que eu achei demais, você pode, deve acessar www.santodonsenglutem.com.br santodonsenglutem, tudo junto, .com.br As massas do Zeca, gente, são fantásticas. Você acha que você tá comendo uma massa que é realmente, né, com glúten? Exatamente. E não é. Ele conseguiu a textura perfeita. Nossa, as massas são fantásticas. Quem não pode comer glúten, tá aqui, ó, não fica pirando, não. Ai, não posso comer mais nada. Acessa. Não é de uma hora pra outra que você consegue tirar, mas a partir do momento que você tirou o glúten, você já... Tem mais aqui, é só fazer um detalhezinho. Faz, então manda pra gente sentar ali pra comer, Zeca. Ai, gostei daquele, da salinha do cantinho. Você viu agora o meu novo cantinho, ideia do Evair. Nossa, o Evair, né? O Evair arrasou. O Evair tem essa ideia. E a decoração é da Sandrinha. Muito legal, muito legal. A Sandrinha também arrasa. Achei chique, achei chique. Muito chique, né? Fica muito, assim, gostoso, fica aconchegante. É verdade. Fica muito legal. Corre, Zeca, 30 segundos. 30 segundos, vamos lá. Vamos pra salinha. Isso, aí, vamos pra salinha. Vem, Zeca, que agora tem um lugar pros meus convidados também. Vamos, vamos lá. Deixa eu só colocar esse vasinho um pouquinho mais pra cá, Zeca, você senta aí. Deixa eu tirar o vasinho. Obrigada, Zeca, boa. Deixa eu te agradecer que você é fantástica, eu adoro o seu trabalho, sou sua fã. Beijo. Aí, agora vem. Vem, que eu vou pegar um pouquinho. Ups! Aqui, ó. Segunda tem mais, hein, gente? Bom final de semana. Fim, fim, fim. Ai, delícia, ai, ai, delícia. Ai, delícia, ai, delícia. Beijo. Até segunda. Zeca. Nesta segunda, onze e meia da noite, conheça mais sobre a culinária japonesa no especial Mundo à Mesa. Assista agora, Mulheres. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho